Em Mateus 6, 25, Jesus diz assim, Não vos preocupeis com a vossa vida. Você é preocupado com o quê? O que tem te preocupado se Jesus disse, Não se preocupe com a vossa vida. A gente se preocupa com o nosso salário, com aquilo que nós vamos vestir, com aquilo que nós vamos comer, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos pagar, como é que nós vamos resolver, como é que nós vamos fazer. A gente não tem a solução para amanhã, a gente não tem a solução para o hoje, a gente não tem a solução para o futuro, e o que ele está nos dizendo aqui é sobre o futuro. Como é que nós vamos fazer? Ele nos diz, olha para a natureza, olha para as árvores do céu, olha, 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 observe, olha para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Não vos preocupeis com a vossa vida. Você é preocupado, meu irmão? Jesus disse, não se preocupe, não se preocupe com o seu futuro. A preocupação é falta de fé. E sem fé você não pode agradar a Deus. Não se preocupe. Preocupação te angustia, preocupação rouba a sua esperança. Você preocupado pode acrescentar o quê? Você ansioso, a Bíblia diz, pode acrescentar o quê na sua vida? O que você pode melhorar na sua vida preocupado? Como se a preocupação pudesse nos ajudar a resolver alguma coisa, a melhorar alguma coisa. E como se a ansiedade fosse aliviar alguma coisa na nossa vida. Entregue o seu caminho ao Senhor e Ele vai te ajudar. Não vos preocupeis com a vossa vida. Quanto ao que há vez de comer, quanto ao que há vez de vestir. Como é que você vai fazer? Confia no Senhor. Quando Ele diz, olha para o lírio do campo, olha para a árvore do céu, Ele está dizendo, olha para a natureza, eu não tenho que deixar faltar nada para ela, e não vou deixar faltar nada para você. Deus está cuidando de você. As coisas não acontecem no nosso tempo, e nem na maneira que a gente quer. Mas elas acontecem segundo a vontade de Deus, e elas acontecem segundo a nossa fé. Então creia. Creia no nosso Deus, que Ele está fazendo por você, e está cuidando de você. E a palavra para você hoje é, não vos preocupeis com a vossa vida. Não vos preocupeis com a vossa vida. Não vos preocupeis com a vossa vida. Preocupação, estressa. Preocupação, angustia. Preocupação, traz tristeza. Confia no Senhor. Espera nele. Deus te abençoe. Valeu.